E aí, seus malacabados, bom com vocês? Estou aqui com a Apache RTR200, acabei de abastecer Moto zerada, ela agora está com 20km Estou indo para o ensaio agora, o ensaio da remota, que a gente tem show no final de semana E vamos pegar a hora do Rush, de novo Só que a gente vai batendo um papo Quero agradecer aqui a mensagem de vocês Eu perguntei qual tipo de conteúdo que vocês queriam aqui com essa Apache RTR200 Lembrando, essa moto me foi cedida gentilmente pela Megamotos Meu patrocinador, Pabrinho, um beijo, obrigado Quem quiser comprar essa moto, pode comprar A pronta entrega, lá na Megamotos Está aqui na descrição, todo o endereço, contato O WhatsApp do time de atendimento de vendas Pronta entrega, tá? Essa aqui é a versão ABS, versão Connect Tem conexão com Bluetooth, telemetria Vou fazer conteúdo também mostrando como é que configura Três motos de condução Esporte, urbano e chuva Show de bola Pronta entrega em menos de 20 mil reais, galera Uma moto dessa aqui, menos de 20 mil reais 21 cavalos Bom, vamos lá Motos de uso urbano e viagens Para uso urbano e viagens Até 25 mil reais Eu ia colocar o título, o nome Coringas, né? Motos Coringa Até 25 mil reais Mas eu achei que não ia ficar claro para vocês O termo Coringa, né? É muito... É muito vago E eu acabei nomeando a CB500X Como uma moto Coringa, né? E o que é moto Coringa, tio Chico? Moto Coringa é aquela moto que você pode viajar Pode rodar na cidade É aquela moto que tem economia Aquela moto multi-uso E aqui eu vou citar 5 ou mais motos Dependendo aí do que eu me lembrar agora Mas são geralmente motos que eu indico muito durante as lives Quem quiser participar das lives de segunda a sexta A partir das 22 horas Sempre atrasado, respeitando a audiência E lá eu respondo muitas dúvidas, né? E uma pergunta recorrente é essa, né? Moto até 25 mil reais Que eu possa viajar, rodar na cidade Ter economia E motos acessíveis E eu quero pedir também para você que está assistindo aí Deixa o joinha, por favor Se inscreve no canal E principalmente Vamos bater 100 mil lá no Instagram? Me segue lá no Instagram Eu vou deixar aí, ó Arroba Chico Sepúlveda Vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo E aí você me ajuda pra caramba Deixando o joinha Verificando sua inscrição E principalmente Me ajude Vai lá no Instagram Se inscreve lá no meu perfil do Instagram Tem muita coisa legal Muita coisa divertida que eu coloco E também as promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Vamos bater 100 mil lá Também você me ajuda muito Deixando o joinha aqui Bom, a primeira moto Que eu indico Aquela moto que dá pra rodar na cidade No uso urbano Viagens Tá aqui, ó Essa aqui Apache RTR200 Moto com Durabilidade Que a gente sabe que TVS fabrica moto boa Essa moto aqui já tá no mercado Há um bom tempo Essa versão é uma versão atualizada Vocês podem achar aí Uns 3, 4 anos atrás Que eu fiz o conteúdo Do primeiro modelo que veio pro Brasil Dessa Apache RTR200 E ali eu já sabia Que essa moto ia ser realmente Muito boa E hoje eu digo pra vocês É uma moto que já tá há muitos anos no mercado E é muito boa Recomendo, tá? Uma pena que a DAFRA Ela não está em todos os estados brasileiros Então alguns de vocês Infelizmente não terão como acessar E comprá-la A Mega Motos Ela envia essa moto pra todo o Brasil Tá? Se você tiver interesse De comprar a moto E sair da garantia Por sua conta e risco Você pode entrar em contato com a Mega Motos E eles enviam pro Brasil inteiro Ou se você também tiver Uma concessionária DAFRA Que não tem a moto a pronta entrega A Mega Motos Ela vai te vender a pronta entrega E além disso Ela vai É... Te enviar Tá? Claro que você vai ter que pagar o frete, tá? Frete não é gratuito não Envio, né? Por transportadora Você vai ter que acertar aí com a Mega Motos Ou você mesmo encontra o teu A tua transportadora E ela envia Essa moto tá custando menos de 20 mil reais Uma moto que eu tô muito satisfeito Ela tem um entre-eixos curtinho Moto esperta Vocês tão vendo que eu tô aqui no trânsito É uma moto que eu tô amaciando ainda, tá gente? Não tenho como afirmar pra vocês o consumo comigo É... Não tô também colocando na rodovia Porque ela tá em período de amaciamento Nem fiz a primeira troca Então... Vocês viram que eu acabei de sair do posto Então nem zerei o odômetro, nada Porque esses primeiros mil quilômetros Deixa eu abrir aqui a passagem pro irmão Esses primeiros mil quilômetros Eu não vou fazer nenhum tipo de... Posso até fazer, tá gente? Mas não é meu objetivo Porque eu quero rodar bastante É... E eu sei que a média vai ficar muito ruim Nesse primeiro período, né? Antes de... Qualquer veículo antes da primeira troca Ah... O consumo é péssimo Tá? Qualquer veículo é assim Não vai ser diferente com essa moto Ela tá zerada Ela só tem 20 quilômetros rodados Agora 23 Acabou de fazer 23 Então... Obviamente que não vai ser referência Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência Quando eu passar dos mil quilômetros Aí eu começo a fazer a avaliação de consumo Também não dá nem pra eu acelerar muito Não dá pra botar na rodovia ainda Exatamente pelo motivo que eu afirmei, né? É uma moto que tá ainda novinha, zerada Mas vocês vão me ver usando muito na cidade Nesse corre louco E uma coisa que eu gostei muito dessa moto Essa Apache RTR200 é A... A esperteza dela, né? É uma moto muito leve É uma moto que tem um entrecho curto A pedaleira Mesmo ela sendo uma moto esportiva, né? Ela é... Eu vou chamar de esportivada, né? Ela não é uma esportiva... Esportiva mesmo Ela é uma esportivada Mas ela tem um banco que eu ainda não direi se é confortável Mas eu acredito que não seja Porque é um banco esportivo, bipartido Geralmente esses bancos Eles não são confortáveis Mas o que eu posso dizer pra vocês É que é uma moto muito... Com a ciclística muito esperta Uma potência... Olha só Pochinho Uma potência legal 21 cavalos Dá pra você pegar a rodovia E eu vou mostrar pra vocês No decorrer dos meus testes Vou colocar na rodovia Vou testar Vou mostrar tudo pra vocês Ela sim, ela entra como uma moto aí De uso urbano e viagens Ela se adequa sim E custa menos de 20 mil reais E ainda não dá pra te dizer tudo, né? Suspensão Porque tá muito cedo Pelo menos nesta unidade Mas o que eu já testei da outra Eu posso dizer pra vocês É uma moto que mesmo com essa pegada esportivada É... Ela... A pedaleira dela não é tão recuada Então a posição de pilotagem dela Mesmo com o semiguidão Não é ruim E esse semiguidão É um semiguidão meio que... Ele não tem uma posição esportiva Ele tem uma posição mais confortável Porque ele tem... Ele é um semiguidão mesmo Mas a posição dele é como se fosse um guidão convencional Então é por isso que eu chamo ela de esportivada Porque ela tem uma pegada muito esportiva Mas não é, de fato Uma moto é puro sangue esportiva Ela tem um perfil também muito urbano, né? Com a posição de pilotagem Bem confortável Não é com pedaleira muito recuada O que dá aquele desconforto Então... A parte da TR200 É uma opção muito boa Abaixo dos 20 mil reais Preço de CG Preço de CG, galera Ai, ai, ai Esse pochinho aí na frente Com certeza está tirando a atenção de vocês, né? A galera sai até de perto A galera sai de perto Quem é doido aí de encostar num carro desse? Vamos lá Próxima moto FZ25 Você consegue aí Ainda encontrar Abaixo dos 25 mil reais FZ25 Uma moto que a gente sabe que é confiável Motor durável Confiável Moto com... Ah, lembrando Essa moto aqui é ABS Só na roda dianteira Em um canal Que a gente chama Já é FZ25 ABS nos dois canais Uma moto que a gente sabe que é confiável pra caramba Durável A gente sabe que é uma moto Muito boa É uma moto Também muito econômica E as peças Você encontra também num preço Muito bom É uma moto Que eu indico já Desde o início do meu canal Claro que lá no início do meu canal Ela tinha uma outra versão Outro perfil, né? Outro perfil não O mesmo perfil Mas ela era uma outra versão Já essa versão que eu estou falando pra vocês Já é atualizada É, chama Eita, zorra Tem que frear ali na frente Que tem um semáforo Tem um radar de 60 Tchixi, corre atrás dele Você tá doido, filho? Tá amaciando a bichinha Tá amaciando, galera Não dá não Senão eu dava pau nele Pau no Porsche É o seguinte FZ25 Excelente opção Moto que eu indico Já há um tempão Tá com acabamento porco, né? Infelizmente A Yamaha Tem feito um acabamento porco Nas suas motos Enferruja Mas é uma moto Que é aquele certo Você vai ter a certeza Que a moto Ela não vai dar pau Não vai quebrar E você encontra o FZ25 aí Por menos de R$25.000 Uma outra moto Que é concorrente De todas essas três também Mas muito difícil Se achar Por R$25.000 A versão ABS É a CB300F Que eu indico Se você encontrar Por R$25.000 Não aconselho Em nenhuma hipótese Você comprar A CB300F Versão CBS Tá? Não aconselho Versão CBS Não é legal Não é segura Compre a versão ABS Então a CB300F Se você encontrá-la Por R$25.000 Vale a pena Vale a pena demais Porque essa moto É excelente Recomendo Se você encontrar Até R$25.000 A versão ABS E eu não estou falando Aqui galera De motos usadas Estou falando De moto zero Porque moto zero Você vai achar Com certeza Abaixo dos R$25.000 Aqui a gente está falando De moto zero quilômetro Outra moto Que eu indico Bastante Que também Tem um perfil Tanto urbano Quanto para viagens A NH300 Só para você ter ideia Na Mega Motos Tem alguns concessionários No Brasil Que não conseguem Colocar um preço Abaixo dos R$25.000 Mas a Mega Motos Está vendendo aí A R$25.000 A NH300 Então é mais uma opção Uma moto mais alta Uma crossover Moto de 25 cavalos Lembrando que a CB300F Tem 24 cavalos e meio A FZ2521 E essa aqui tem 21 A NH300 É uma excelente moto Para você rodar na cidade E fazer também Rolê e viagem Com seus 25 cavalos Uma moto um pouco mais alta Ela é uma crossover Moto completa Moto muito confortável Boa Dá para você colocar Muito acessório Lá da Rosarte Serralheria Quero mandar um beijo Para o meu amigo Marcelo Raposo E lá na Rosarte Serralheria Você vai conseguir Colocar vários acessórios Da NH300 Tchau tchau Com a NH190 Funciona Não amiguinho Ela é só Para uso urbano Vocês ficam insistindo Em falar Que a NH190 Dá para viajar Eu não aconselho Tá Eu aconselho motos Acima de 20 cavalos Para viagens E aí Não aconselho motos Porque a relação Na cidade O motor Tem um torque Tem um torque muito bom E econômico Bem legal mesmo São motos muito econômicas Bem legais Bom Eu gostaria de indicar Outras motos Mas Então a Bajajar Alguma moto Alguma moto Que eu não tenha citado Lembre-se A sua sugestão A sua lista E Falar também O que você acha Dessa lista Que eu coloquei Se você quiser Que eu faça Algum conteúdo Específico Para a Pacha RTR200 Deixe aí nos comentários Que tipo de conteúdo Além Você quer que eu faça Com essa moto Essa moto aqui É 0km Tá na minha mão Vou rodar bastante Vou fazer viagem Vou fazer rolê E se você quer Mais conteúdo Deixe aí no comentário Que tipo de conteúdo Que você quer que eu faça Com essa Pacha RTR200 Ela é linda Tá Aqui você troca Os modos de potência Muito legal Gente E o bluetooth Tá piscando aqui Porque ainda não Fiz o pareamento Com o celular Já baixei o aplicativo Mas eu vou fazer Um vídeo específico Para vocês Tá bom Olha Hoje no mercado Tem muita moto Interessante Até R$25.000 Galera Muita moto interessante Mas digo Além dessa aqui E das outras Que eu citei Este é o momento De você Que tá precisando De uma moto Aproveitar Porque tem moto Que tá no limite Dos R$25.000 Que acredito Que mais pra frente Passe desse valor Tá bom Beijo pra vocês Até amanhã Deixa os comentários Vai lá no Instagram Me segue lá Vamos bater os R$100.000 Lá no Instagram Você me ajuda Vamos nessa Olha o ronco O ronquinho Dessa moto É muito legal Gente Muito legal Bem grave E o acabamento Muita gente acha estranho Né Esse tanque deslocado Mas eu acho lindo Tem uma capa plástica Tá O tanque mesmo Fica embaixo Tchau 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 Tchau